Ainda fica a 600 pra lá, tem chão. No meio do caminho a gente vai pegando as coisas que a gente precisa. Ah, vou pegando o que der para pegar, né? Ah, o Vigia. Mais três velho. Tô com mais de 5 mil, o cara me vem com três cacos. Vamos lá. Opa, mais um negócio aqui ó. Análise e corrupção parcial. Apocalipsista. Tá, conversa afiada. Aqui tá com cara de que tem inimigo, hein? Pior que não tem, não. Que cobra o que? Lá tem meio de cobra? Tem um galho aqui. Que isso? O galho toma toda a extensão do negócio? Eu ando é de noite mesmo. Não tem essa comigo, não. Perguei os dois. Churrasco. Carne rica e carne gordurosa. Ah, é verdade. Talvez eu possa fazer uma melhora. Deixa eu ver. Capacidade de inventário. Pô, não posso? Nenhuma, sacanagem. Tudo bem, vamos continuar. Não posso, não posso, né? Vou ficar chateado, não. É, tá perto. Esse bocarra é difícil de matar. Tem que ficar esperto. Aqui é madeira. Madeira é o recurso mais abundante que tem no jogo. Então, precisa se preocupar muito. Você caminhando, você pega. Aliás, se você não gostar muito de pular as viagens, e quiser ficar mais caminhando assim, praticamente todos os recursos que você precisar, você vai ter. Sem ter que comprar, sem nada disso. Porque tem fogueira aqui. Tem um aqui, ó. É só continuar no caminho. Calma aí que tem um negócio pra cá. Madeira. Descobriu fogueira. Tá ali dentro, né? Será que entra por aqui? Eu acho que vou ter que escalar, hein? Ah, os caras aqui são amigos. Aí todo mundo no escuro aqui, uma fogueira desse tamanho, é só acender. Tá, o castelo tá fechado. Tem problema não. Ah tá, é porque eu não posso mais, né? A bolsa de medicamento tá cheia. O que? Tem um pescoçudo aqui? Calma aí. Só que deve tá longe, né? Não, não vou enfrentar meio mundo de animal selvagem. Só porque o bicho tá longe, eu vou deixar ele lá. Explodiu alguma coisa. Os animais tão lutando com alguns humanos ali, provavelmente. Não, minha missão não é ali. Então não tenho que me preocupar com isso agora. Caramba, o problema é que esses bichos, eles são muito... São muitos, velho. Não dá, não dá. Sinto muito, eu ia até ajudar, mas... Eles vão até bem próximo. Explore as pederneiras com... Fale com olhinho opcional. Tem duas missões aqui. Vamos nessa que tá mais próxima. Ali também tem uns bichos cabulosos, ó. Aqueles de lançar fogo, né? É verdade. Escolheu o caminho errado, né? Eu aceito. Estão presos perto da... Sim. Na fazenda, pouco além daquelas rochas. Eu te levo. É ali. Tem perto de pederneiras. É ali. É, siga o olhinho opcional. É melhor não pensar nos antigos donos. É verdade. É, depois a gente volta lá, não tem problema não. Enquanto a família Oliolim, elimina os cultistas. Diga. Então é isso. Não aguento estar tão perto. Já vai acabar. Quantos guardas? De quantos eclipses falamos? Pelo que eu vi, de vários arqueiros... Vários. Vários é outro. Mas não há espaço para as máquinas diabólicas. Você observou bastante. O melhor jeito de entrar? Acha que se eu entendesse de estratégia, algum de nós estaria nessa confusão? Faz sentido. Ou seja, ele não sabe demais. Ou atacar pelas laterais, ou pela coleta. Talvez possa subir nos telhados. Eu não. Sou pesado demais. Vamos ver. Eu não duvido que consiga. Mas com o eclipse, há sempre uma outra espada nas costas. Eu te dou cobertura. Vamos lá. Vamos lá. Você tem um braço. Vamos lá. Vambora. Deixa eu ver. Tá. Ah, é tipo acampamento de bandido, né? Se eu entrar ali, os caras vão me ver. É melhor ir por cima. Ah, ele não sei. Ele vai do jeito que puder. Deve ser aqui que estão mantendo a família do Olinda. O cara ali, achando que vai me atingir. Olha o cara ali, achando que vai me atingir. Já foi uma galera, hein? Até o topo do mato vai entrar na brincadeira. Só vou parar quando acaba a flecha. O outro já tá morrendo ali por associação. Calma que eu vou arrumar a munição. Os anexos estão vazios. Os anexos estão vazios. Estão aqui. Estão aqui. Não preciso. Não preciso, na verdade. Estou bem com alguém. Segura. Segura aí, porco do mato. Um. Tipo rambo. Um. 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 Eu não consigo pegar o porco não. Por isso que eu encontro uma entrada para o porão. Os caras mortos ali, coelho, ali mais um morto, caixa de suprimentos. Claro que eu vou pegar. Provavelmente não vou poder carregar nada mais. Só vou poder pegar galho e caco. Vamos ter que entrar lá na casa, o Link. As portas estão bem fechadas. Um dos eclipses deve ter a chave lá em cima, né? Sabia? Vamos pegar a chave aqui do cara. Eu vou lá para baixo, mas antes deixa eu só pegar o loot desses caras aqui. Já tenho coisas demais. Tá, beleza. O que eu tenho já é suficiente. Vamos abrir as portas aqui. O Link parece que ficou com medo. Não abre não? Eu tô com a chave? Como assim? Aí. Pronto. Tá aí sua família. É só não fazer as coisas erradas de novo. Encontrei alguém com a coragem que eu esperava ter dentro de mim. Tenho muito a confessar. E você acha que eu não sei? Você sabe que sempre ouve? Tome seu filho nos seus braços. É melhor ouvir sua esposa, Olin. Mas Riles e seus demônios? Tenho a obrigação de ajudar você com a pouca honra que um apostador como eu... Olin, quanto às suas dívidas, você não me deve nada agora. Vá com sua família. Mostre a eles que é um homem melhor. Adeus, Eloy. Sua mãe? Espero que a encontre antes deles. Pode crer. Tarefa concluída. Colateral. Mais uma concluída. Tô com tudo no máximo aqui. Cadê? Poção também. Beleza. Vamos lá, tem mais missões, né? Para a gente fazer. Secundária. Principal, nível 21. Então vamos para a principal. Ah, já estava ativa. Agora vamos olhar no mapa. A gente já chegou lá, né? Ah, não posso viajar para cá, não? Não, mas posso vir para cá. Não, mas não. Seis filial. Olha só. Tchau. Tchau.